Olha aquilo. Meu Deus do céu, Ana Clara. Vai explodir não esse carro? Acho que não. Explodiu. Ai, meu Deus. Explodiu? Explodiu. Vem pra cá, né? Aqui, aqui. Você tá aqui, ó. Gente, olha aquilo. Meu Deus do céu. Jesus. Jesus! Não, e vai explodir, né? Eu acho. Explode, moleque. Misericórdia. Olha, meu Deus do céu. Jesus. Tá vendo? Não aparece um corpô mesmo. Esse corpô mesmo já tá aí, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, eu vou entrar no fogo. Ó, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Ó, o afeto é. Não é. Não é água, não. ... Não, tô tirando aqui porque não pode sair a placa do policial ali, não. Eu tô fazendo isso com o dedo porque não pode sair a placa. Não tem nada a ver, não, né, cara? Pode sair? Não, não tem nada a ver, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vixe, tá esplugindo, tá esplugindo. Ai, meu Deus do céu. Foi. Foi. Não, claro que não, tá parado o carro. Tava parado, moleque. Acabou a água, tá parado? Meu Deus, eu não acredito. Sangue, Jesus, sempre por Deus. Meu Deus, que povo enrolado. Mas se tem água lá no caminho e acaba, não vai rolar. Acabou, pronto. Acabou. Pode esperar? Vamos lá. Amém. Mas se tem água lá no caminho. Acabou.